Olá galera, a aula de hoje é sobre o ABCDE do osso, o macete, o método para você ser capaz de analisar qualquer radiografia de ossos ou articulações. E vamos começar pela história do Pedrinho, 8 anos, que fez essa radiografia que a gente está vendo aqui no dia 18 de outubro de 2019. Bom, vamos lá para a história do Pedrinho. Era sábado de manhã e você acordou cedo, acabou não tomando café, correu direto para não se atrasar para o seu plantão extra que pegou de última hora na noite anterior, afinal, bolsa de residência não dá para bancar tudo. O dia estava bem iluminado, excelente para ter uma bolinha, mas lá estava você, esteto na mão, chegando no pronto-socorro. Enquanto estava calmamente conversando com Dona Gertrude sobre sua lombalgia e que ela precisava perder peso, a enfermeira entra repentinamente e sai lá dentro. Doutor, corre, tem uma criança chorando muito e os pais estão desesperados. Pediatria nunca foi seu forte, mas já se acostumou a atender de tudo. Não deve ser nada demais, você pensou. Ao encontrar a criança ficou surpreso, seu braço direito estava muito deformado e ela exibiu um misto de dor e resignação na face. Os pais muito aflitos disseram que Pedrinho, de 8 anos, caiu durante o jogo de futebol organizado pelo colégio. Ele caiu com a mão apoiada no chão, doutor, para não bater o rosto, mas o braço entortou na mesma hora. Agora, pedindo calma aos pais, você solicita uma radiografia do membro e instrui a equipe a iniciar a analgesia venosa. O raio-x é feito e é mostrado ao lado. Mais uma vez, como a gente sempre pergunta, você seria capaz de descrever essa radiografia? Será que está faltando alguma coisa aí? Dá para a gente analisar só com essa incidência? Bom, como sempre, gente, quando a gente vai analisar um exame de raio-x, a gente tem que começar pela descrição inicial. E a descrição inicial de uma radiografia, como qualquer exame de imagem, começa pelos 4 Qs. Q, quem, quando e qualidade. Ou como, né? Então, Q, que exame é esse? É um raio-x do cotovelo em perfil de quem? De pedrinho, feito no dia 18 de outubro de 2019. E a qualidade é o que a gente vai aprender agora. Como é que a gente avalia a qualidade na radiografia de ossos e articulações? As quatro perguntas que a gente deve se fazer é O lado está certo? O exame foi feito do lado que você pediu, que você queria que tivesse sido feito? As incidências padrão? Todas as incidências padrão foram realizadas? Ou está faltando algum estudo, né? Para cotovelo, por exemplo, padrão a gente fazer um AP e um perfil. Tem tudo lá? Ou está faltando alguma coisa? O padrão está ok? As adicionais. Existe alguma incidência adicional que você gostaria de pedir Diante dessa suspeita clínica? E inclusão. Todos os elementos daquele raio-x, daquele osso, daquela articulação Foram incluídas na imagem ou teve alguma coisa que saiu cortada? Bom, a gente vai se perguntar essas quatro coisas e se tiver tudo ok, a qualidade está ok. Então, é o OPAI do osso, a articulação, né? O lado está certo? Padrão adicional e inclusão. Se o OPAI estiver certo, está tudo certo. Você pode seguir. Então, vamos lá. O lado está ok, né? Pedido da radiografia do braço direito, está ali. O R de right. Beleza. Se eu estou pensando em lesão da cabeça radial, Na adicionais, eu poderia pensar em pedir uma incidência de coli, por exemplo, Que isola melhor aqui a cabeça do rádio. É como se fosse uma espécie de lateral aqui do cotovelo, Mas isolando melhor a cabeça do rádio. Então, aí a gente consegue ver melhor a fratura. Olha só. Então, finas áreas lucentes lineares, Bem difíceis de você ver aqui em uma radiografia convencional. Você faz uma incidência dedicada aqui para avaliação da cabeça do rádio E a gente consegue ver melhor. Então, aqui a gente se pergunta se está tudo incluído. O opaí, o último I é inclusão. Então, cortou aqui o maléolo medial. Então, essa radiografia não serve para ser analisada. Essa aqui que está tudo incluído, todas as margens ósseas, Pegou direitinho partes moles, está ok. Beleza. Então, opaí, ok. Vamos dar sequência. Depois do opaí, dos quatro Qs e da qualidade, A gente vai para o ABCDE do osso e das articulações. Na letra A, gente, é diferente lá do tórax e do abdômen. Porque no tórax e abdômen, a letra A era de A. Mas aqui a gente está falando de osso. Não vai ter A dentro do osso, tá? Isso aí é tranquilo. Então, o A aqui vai ser de altura e alinhamento, que são as duas coisas que você deve bater o olho e olhar primeiro para ver se tem uma fratura, por exemplo, se tem desalinhamento indicando uma listese, tá? Então, como é que a gente faz isso? Na letra A, de altura e alinhamento, a gente vai avaliar o alinhamento dos ossos. E tanto dos ossos, por exemplo, os corpos vertebrais da coluna, quanto o alinhamento dos ossos longos entre si. Então, veja que esses membros inferiores com alinhamento correto, diferente desses aqui que estão apresentando uma angulação invaro, tá? Aqui uma coluna alinhada, os corpos vertebrais alinhados. Aqui há uma anterolistese, né? Um escorregamento anterior aqui de L4 sobre L5. E aqui a altura não está ok. Olha como esse corpo vertebral está com altura reduzida em relação a esse corpo vertebral aqui, tá? Então, letra A é altura e alinhamento. Só para você ver melhor. Ok. Varo. Então, primeira coisa, letra A, alinhamento e altura, alinhados, anterolistese. Tá ok? Verifica sempre, compara a altura sempre de um corpo vertebral em relação ao corpo de cima e ao corpo de baixo. Então, esse aqui você compara com esse e esse, esse com esse e esse, tá? E esse daqui você pode ver claramente que está com altura reduzida em relação a esse e em relação ao que a gente consegue ver desse daqui. Tá bom? Então, na altura, na letra A de altura, é interessante você olhar também se a altura do espaço articular está preservada. Esse espaço entre um osso e outro aqui na articulação, ele deve ter mais ou menos a mesma distância de ambos os lados, tá? Quando acontece um processo, por exemplo, degenerativo, pode ocorrer redução dessa altura aqui do espaço articular do joelho, porque é uma degeneração do disco, ali, do disco da articulação do joelho, tá? Então, se degenerar, ele vai desidratar, ele vai reduzir de tamanho, em alguns casos até mesmo ele se rompe e começa a ter contato osso com osso, começa a haver remodelamento osso, os ossos começam a se encostar, isso aí vai dar dor e a gente vê a tradução disso na radiografia através da redução aqui do espaço articular. Então, olha também a altura do espaço articular, tá? Na letra B, a gente vai para as bordas. Bom, letra B no pulmão era bordas dos pulmões, letra B no abdômen era borda das alças e aqui, qual o principal órgão dos ossos e articulações? Os ossos e articulações. Então, letra B aqui é olhar a borda dos ossos e das articulações. Então, beleza, a gente vai olhar a borda e percorrer atentamente para procurar se há alguma interrupção repentina, se há algum degrau, se há algum bico, alguma coisa, um franco desalinhamento, se há alguma coisa que indique para a gente que tem alguma lesão tumoral, uma fratura, tá bom? E enquanto a gente está olhando as bordas, a gente aproveita e verifica a densidade do osso, né? Está homogênea a textura do osso, a densidade está ok. Então, o que está acontecendo com a borda desse osso? Será que está havendo reação periósteal, que é como se fosse uma reação ali da camada mais externa do osso, né? O periósteo. Beleza, para você... Vamos cortar essa parte aqui, não vou falar de fratura, não. Beleza, para você perceber fratura, não tem muito segredo. É você seguir a cortical, seguir a borda do osso e perceber que há uma área de franca descontinuidade, como a gente está vendo aqui. Às vezes pode ser mais difícil detectar fratura, tá? Mas, na maioria das vezes, é bem tranquilo. E quando existem fraturas mais sutis, o que vai restar para a gente é redobrar a tensão. Então, existem alguns cenários em que a gente vai se apoiar em outros achados, como, por exemplo, na fratura do calcâneo. A gente pode reparar o ângulo de bola, né? Às vezes a fratura é mais difícil de ver. A gente consegue ver o ângulo de bola. Algumas outras, a gente não vê o franco de alinhamento, vê só um biquinho no osso ou um degrau. Então, fratura, geralmente, é o mais comum, é o que a gente vê mais. Só que tem mais coisa para a gente ver na letra B. A textura é uma das coisas que a gente vê aqui na letra B. Porque depois que a gente seguiu a borda dos ossos, viu se tem irregularidade, viu se tem fratura, a gente tem que reparar também na textura do osso como um todo. Como assim textura? Bom, repara que esse osso aqui, ele está homogêneo. É como se o ilíaco todo dos dois lados tivesse mais ou menos a mesma densidade. A mesma coisa aqui para o fêmur, tá ok? Se você reparar esse osso aqui, se você parar para olhar com bastante atenção, você vai ver que tem como se fossem vários pontinhos mais escuros, mais transparentes ao longo de todo o osso. Dando uma textura meio estranha, meio diferente, né? Uma densidade heterogênea, você pode chamar assim. Então, quando a gente vê isso, a gente considera a possibilidade desse osso não deve estar normal e pensa em possíveis até metástases. Nesse caso aqui, era um caso de mieloma múltiplo, mas esse aspecto, ele pode acontecer em várias patologias. Então, na letra B, depois que a gente percorreu as bordas, a gente olha para o osso como um todo. Por que começar pelas bordas e não para a densidade do osso? Porque é mais fácil você esquecer de olhar com atenção as bordas. Então, a gente começa sempre da periferia para dentro, porque aí diminui a chance da gente deixar passar alguma coisa. Reação periósteal também é uma coisa que a gente olha para a letra B, já que o periósteo ali é coladinho com a cortical. E é o seguinte, a reação periósteal existe em vários tipos e basicamente ela é uma reação a alguma coisa que está irritando ali a cortical do osso. O osso. Então, a reação pode ser sólida, como essa daqui. Ela pode ser agressiva, como essa daqui, em raios de sol, em que parecem estar havendo várias espículas aqui, tá? Típico, sugestivo, né? De osteossarcoma, apesar de poder acontecer em várias situações, inclusive em algumas benignas. Mas isso aqui é uma reação do tipo agressiva, que deve suspeitar a possibilidade de malignidade. E pode ser assim também desorganizada, que a gente vê que ela está bagunçada ali, mas é uma reação periósteal agressiva também, tá? Então, a reação periósteal sólida, ela costuma ser associada à benignidade, como, por exemplo, um calo ósseo, né? Fraturou ali, o osso consolidou, ali pode aparecer uma reação periósteal sólida. Então, existem vários tipos, a gente vai ter momentos para abordar cada um desses tipos futuramente. Aqui é só para você ver um exemplo de coisa que a gente vai ver lá na letra B, se você seguir a borda do osso. Porque se você não seguir a borda do osso, talvez você acabe deixando passar uma reação periósteal. Na letra C, a gente olha as calcificações. Então, na letra C, a gente tem que olhar com bastante atenção para o osso como um todo e buscar a calcificação dentro do osso e fora do osso. Ou seja, nas partes moles. Muitas vezes, calcificações nas partes moles podem estar associadas à calcificação heterotrópica. Ou seja, cálcio que foi depositado ali, mas não deveria ser. Às vezes, por hiperparatiroidismo, condições que aumentam a deposição de cálcio nos tecidos. Ou, às vezes, pode estar relacionada a um mecanismo traumático. Tá bom? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem uma tendinopatia calcária. Algumas vezes, a calcificação pode estar relacionada a tumor. Tumor tanto neoplásico, que calcifica, quanto calcificação dita tumoral. Que, paradoxalmente, calcificação tumoral não é necessariamente associada a tumor. Isso é só um termo convencionado. E, às vezes, até com processos inflamatórios, como aqui na artrite gotosa. Então, sempre reparar no padrão das calcificações. Eles vão te dar pistas. Por exemplo, se a calcificação for mais alongada, parecendo que está desenhando um músculo, pense em miosite calcificante. Se a calcificação for em pontos e vírgulas, pense em um tumor de origem cartilaginosa ou calcificação em um tumor cartilaginoso. Então, a gente tem que prestar atenção no padrão das calcificações. Beleza. Aqui, por exemplo, olha só, calcificação depositada na extremidade digital. Isso aqui pode acontecer em pacientes com esclerodermia. Mas a calcificação que eu realmente gostaria que você guardasse é esse tipo aqui. É como se fosse uma ilha de cálcio dentro de um osso sadio. Quando você encontra uma coisa como essa aqui, você deve pensar em ilhota óssea e ficar tranquilo. Porque isso aqui, na esmagadora, a maioria das vezes é benigno e não tem significado clínico. Beleza. Então, calcificações. Veja aqui. Calcificando na projeção das partes moles axilares. Um paciente com miosite ossificante. Outro paciente com miosite ossificante. Só que aqui na face medial da coxa. Na letra D do ABCDE do osso, a gente procura derrames e dispositivos. Derrames articulares mesmo, né? Então, a gente pode ver derrame do cotovelo, do quadril, do joelho, do tornozelo. É mais difícil ver em algumas outras articulações, como a do ombro. É mais difícil. Então, as principais para a gente procurar são essas que eu acabei de falar. Então, sempre que você estiver diante de um paciente, principalmente se estiver na suspeita de trauma, buscar derrame é uma coisa que lhe ajuda. Na suspeita de um paciente com alguma artropatia inflamatória, buscar derrame também vai te ajudar. Então, além de buscar derrame, a gente tem que ficar atento à presença de dispositivos. E na maioria das vezes, esses dispositivos vão estar relacionados a próteses ou fixadores externos. Ou o paciente colocou uma prótese ali por algum motivo, pode ser uma artróide avançada que precisou substituir. Ou fixador externo, porque fraturou, precisou fazer o alinhamento do osso através de um fixador. Então, aqui a gente tem um exemplo de um derrame do cotovelo. Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Aqui a gente tem também um paciente com derrame articulado ou joelho e um paciente usando uma prótese, uma artropatia total do quadril. Aqui no cotovelo, por exemplo, como é que a gente percebe aqui o derrame? Normalmente, essa área aqui do cotovelo, ela deve ser apenas partes moles ou muito discreta a presença de gordura como a gente está vendo aqui. Porque a gordura no cotovelo, ela tende a se acumular nessa localização aqui que eu estou marcando com o mouse. Mas quando existe derrame articular, o derrame começa a empurrar a gordura, tanto anteriormente, quanto aqui posteriormente. E a gordura pode ficar mais evidente nessa localização e nessa localização aqui. Então, a presença do derrame articular aqui na articulação do cotovelo acaba deslocando a gordura e fazendo com que ela se torne mais evidente, como a gente está vendo aí nesse caso, marcado em vermelho. No joelho, a mesma coisa, só que o normal é aqui o coxim pré-femoral ser bem transparente. Quando a gente tem derrame articular, ele tende a se espalhar para a região suprapatelar. E ao invés de a gente ter aquela transparência legal do coxim adiposo, aquele preto mais transparente, a gente tem a substituição por algo com a densidade muito parecida com a das partes moles, que é o derrame articular, o fluido. Então, compara aqui a densidade dessa região que está atrás do quadríceps com a dessa região que está atrás do quadríceps. Aqui é mais transparente porque é gordura. Aqui tem a mesma densidade praticamente do quadríceps porque é fluido, é derrame articular, tá certo? Quando a gente coloca a prótese, uma das coisas que a gente tem que ficar atento é se ela está soltando ou não. Então, você tem que ficar atento à presença de soltura da prótese, tá ok? Mas isso a gente olha sempre reparando se a distância entre a prótese, o metal e o osso está aumentado ou está normal. Então, aqui nesse paciente, por exemplo, a gente vê que há uma certa distância, há uma certa folga entre a prótese e o osso, tá? Então, esse paciente aqui estava com a prótese um pouco mais folgada. Eu aumentei aqui para você ver. Veja que tem uma área mais inocente entre a prótese e o osso, tá ok? Marcado ali agora para você. Então, na letra E dos ossos e articulações, não dá para ser esqueleto porque o esqueleto foi tudo que a gente já acabou olhando. Então, aqui na letra E, a gente olha as esquecidas, tá? E quem é que é esquecida? É área esquecida para osso e articulação. Partes moles. Então, partes moles, gente, de qualquer localização, seja próximo, anterior, medial, periférica, geralmente é coisa que a gente não está acostumado a pensar em olhar quando a gente está olhando ou não há radiografia de osso ou articulação. E a gente pode deixar passar a lesão por causa disso. Por exemplo, aqui nessa radiografia de mão, o achado não está no osso, mas sim nas partes moles. A gente tem um limpoma aqui, um lipoma. Aqui nessa radiografia de cervical, o achado também não é do osso. O principal achado é das partes moles. Então, na letra E, esquecida, você vai olhar as partes moles e redobrar a sua tensão para a periferia do filme. Olhe sempre toda a periferia do filme. Nessa radiografia aqui, a alteração também está das partes moles. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui, olha só. Então, conseguiram ver? Um lipoma. Uma área mais transparente. Nessa região fica bem mais fácil de ver o limite. Uma transparência com a mesma densidade que a gente espera para a gordura. Então, a lesão de linhagem lipomatosa. E aqui? Bom, essa aqui é bem sutil, tá? Eu vou dar um desconto. Mas se você reparar, aqui está bem homogêneo. E aqui está meio heterogêneo. Então, isso é um hemangioma. Ok? E a gente sabe disso porque tem essas mini calcificações aqui, bem discretas, bem pontiformes, que são flebólitos. Então, a presença de flebólito favorece que se trate de hemangioma. Tá bom? Então, mais um caso que a alteração foi de partes moles. Veja como é a região pré-vertebral numa radiografia de cervical normal. E nesse paciente aqui, a gente tem um abscesso retrofaríngeo volumoso. Tá? E é isso aí. Esse é o ABCDE do osso. Resumindo, letra A, altura e alinhamento. Letra B, bordas. Você vai checar as bordas dos ossos com atenção. E aí vai verificar também a textura e a densidade dos ossos. Tá? Aqui você também vai checar se o periósseo está normal ou se tem reação periósseal. Na letra C, a gente vai procurar calcificações, seja do osso ou fora do osso. Na letra D, a gente vai buscar derrame articular e avaliar a presença de dispositivos. E na letra E, a gente olha as partes moles e checa a periferia do filme. Então, vamos juntar tudo e tentar resolver aqui esse caso do Pedrinho. Primeiro, a gente tinha feito só essa radiografia aqui, mas lá no 4Q, você já percebeu que o A adicional era uma coisa que você precisava consertar. Você precisava de uma incidência adicional. Por quê? Padrão no cotovelo é tanto o perfil quanto o AP. Só que quando a gente olha esse AP aqui, o estranho é que ele não está aquele AP normal que a gente espera. O antebraço, o segmento magistral, parece que está rodado e, como você pode ver aqui, angulado. Tá ok? Então, 4QQ, que, quem, quando e qualidade, é uma radiografia de cotovelo, feita em perfil e uma tentativa de fazer o AP. De quem? Do Pedrinho, que foi feito no dia 18 de outubro de 2019 e agora está com qualidade satisfatória. Na letra A, de altura e alinhamento, a gente vê que há um desalinhamento aqui. O fragmento fraturado, o fragmento distal está desalinhado, ele está angulado e ele está rodado. Então, ele tanto rodou quanto deu uma angulada. A altura a gente não avalia nessa situação aqui, porque não tem exatamente um corpo vertebral, um espaço articular para avaliar a altura. Na letra B, as bordas dos ossos, a gente já seguiu e já viu que há fratura franca, tá bom? Então, fraturou aqui a una. E se você reparar, gente, a cabeça do rádio, ela não está mantendo contato aqui com o úmero distal, o que deveria acontecer. Então, além de fraturar a una aqui, houve uma luxação da cabeça do rádio, ok? A densidade no geral, a textura do osso no geral, está preservada. Na letra C, a gente não vê calcificações nem dentro, nem fora do osso. Na letra D, também não dá para ver, nesse caso aqui, derrame articular, apesar de que provavelmente tem, né? Então, está mais sutil. Na verdade, até talvez se a gente fosse a barra, a gente vê aqui um coxizinho gorduroso aqui, tá bom? Então, se fosse na barra, talvez tivesse, mas você não precisaria colocar aí, talvez se fosse colocar a mão no fogo, a gente provavelmente sabe que talvez tenha, pelo trauma em si, mas difícil de ver, talvez seja melhor não falar nada. Então, na letra D, além de derrame, a gente vê dispositivos, aí não tem, talvez precise, provavelmente colocar aí um fixador. E na letra E, a gente vê as partes moles. Partes moles, a gente vê aqui, olha só, como ela está abalada, tá? Existe um aumento de partes moles aqui na região do antebraço, junto à fratura. Partes moles costumam ajudar muito a gente a pensar, por exemplo, em processo inflamatório local, ou em situações como essa aqui, de trauma. Então, o paciente está com artrite, às vezes ele não tem muita coisa liquida aí pra ver no osso, mas já começou a aumentar um pouco as partes moles. Então, vamos lá. Radiografia em AP e perfil do cotovelo, paciente Pedrinho, 18 de outubro de 2019, qualidade satisfatória, OPAI, tá bom? Então, OPAI, o que é OPAI? O lado está certo, padrão, todas as incidências padrões, adicionais, precisa de alguma incidência adicional, e inclusão, está incluindo tudo ou cortou alguma coisa, cortou alguma estrutura. Se você juntar a letra A e a letra B, você poderia descrever assim, fratura da diáfise médio-proximal da una, associada à luxação da cabeça do rádio, que é a famosa fratura de montegia, e a rotação e angulação dorsal do segmento distal do antebraço. Não vi calcificação anômala, não há dispositivos ou corpos estranhos, a gente preferiu não mencionar se tinha derrame ou não, tá? Letra E, há um aumento de partes moles no texto médio-proximal do antebraço. Então, conclusão, fratura de montegia. Por que, entre parênteses? Porque não é obrigatório você descrever isso no relatório se você não quiser. O relatório pode ser simplesmente assim, como eu coloquei aqui agora, tá? Radiografia em AP e perfil do cotovelo do paciente Pedrinho, realizado no dia tanto, fratura da diáfise médio-proximal da una, associada à luxação cabeça do rádio, montegia, e rotação e angulação do segmento distal, aumento de partes moles no texto médio-proximal do antebraço. E em montegia aqui, o epônimo é também facultativo se você coloca ou não. Eu gosto muito de epônimo, tendo a colocar quando eu estou seguro do que eu estou falando, mas se não, não precisa. É mais recomendável você descrever e não colocar o epônimo do que você colocar o epônimo e não descrever, tá bom? É sempre mais importante você descrever da forma adequada. É isso aí, valeu e até a próxima.